Pô, consegue avistar ali ó? Olha o sábio gritando E aí Não vai conseguir segurar ele não. Não sei, ela está querendo engolir já. Não vai conseguir segurar ele não. Não vai conseguir segurar ele não. Não vai conseguir segurar ele não. Orelha morreu. E se ela vai engolir ele aí, morreu nada. Orelha morreu. 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 Ela morreu. E foge. Orelha morreu. Orelha morreu. Orelha morreu. Orelha morreu. Orelha morreu.